Estamos aqui em Craibas, onde acontece uma grande mobilização de professores. Para explicar melhor o que é que está acontecendo, vamos conversar com o representante do núcleo do Cinteal, o André. André, qual a situação enfrentada aqui em Craibas? Hoje, os trabalhadores da educação estão aqui hoje com um dia de paralisação municipal aqui em Craibas, reivindicando a nossa reposição salarial para 2016. Estamos sem propostas até o momento. O prefeito, o gestor, junto com a nossa secretária da educação, ela propõe, quer dizer, a nossa proposta que é de 11.36, que é o reajuste do piso, e até o momento nós não temos nenhuma proposta por parte da prefeitura. Então, os trabalhadores da educação aqui de Craibas estão hoje reivindicando a essa reposição que já, que a nossa data base aqui é a partir de 1º de maio, que é a partir de domingo. Então, hoje, como o último dia útil do mês de abril, a gente está reivindicando uma audiência com o prefeito, com a secretária, para que eles deem a proposta da prefeitura, que é o que nós estamos propondo de 11.36 para todos os trabalhadores em educação. André, já houve alguma conversa com o representante da prefeitura? Houve alguma alegação deles? Olha, já tivemos três audiências, na realidade, com o prefeito e com a secretária. Não foi passado ainda, foi dada uma proposta que foi rejeitada pelos trabalhadores há 20 dias atrás e demos a nossa contra-proposta e ficou dele dar uma resposta. Ele coloca que está esperando a parte do setor técnico da secretaria a justificar essa questão dessa nova proposta e estamos esperando que ele atenda hoje a gente para que a gente possa fazer essa discussão com o gestor. André, paralisação só hoje, é isso? É, no momento, essa é a nossa primeira paralisação aqui, do ano de 2016, e esperamos que não venha a acontecer outras. Mas, se precisar, os trabalhadores estão aí na luta, com toda a garra, para ir para a rua todo mês de maio, mas para garantir o nosso aumento salarial. Muito obrigado, André. Valeu. Mais um caso de reivindicação salarial, nós podemos testemunhar aqui no município de Craibas.